Para você eu guardei um amor infinito Para você procurei o lugar mais bonito Para você eu sonhei o meu sonho de paz Para você me guardei demais, demais Se você não voltar O que faço da vida? Não sei mais procurar Alegria perdida Eu não sei nem porquê Terminou tudo assim Ah, se eu fosse você Eu voltava para mim Voltava sim Ah, se eu fosse você Eu voltava para mim Ah, se eu te pudesse fazer entender Sem teu amor eu não posso viver Que sem nós dois O que resta sou eu Eu assim não sou E eu preciso aprender a ser só Poder dormir sem sentir teu amor A ver que foi Só um sonho e passou Ah, se eu fosse você Oh, amor É demais Ao fim da leva A paz Me intriguei Sem pensar Que a saudade existe Se vem é tão triste Pensando no nosso amor É de manhã Vem o sol Mas os pintos da chuva Que ontem caiu Ainda estão a brilhar Ainda estão a cantar Ao vento alegre Que me derás esta canção Quero que você me dê a mão Vamos sair por aí Sem pensar no que foi Que sonhei, que chorei Que sofri Pois a nossa manhã Já me fez esquecer Me dê a mão Vamos sair Pra ver o sol 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 Eee Sol